Bom dia gente linda, deixa eu contar pra vocês, hoje é 7 de setembro, eu estou, olha que está a gracinha, estou em São Pio, Maranhão, mais conhecido como a Ilha do Amor, eu como sempre, como vocês sabem, eu andando por aqui, vocês sabem que eu presto atenção tudo, e olha que as meninas curiou, então, olha só, essa árvore linda, agora eu quero que vocês encontrem o erro, encontrem o erro nessa árvore, o que a natureza tem com essa árvore, é linda com a árvore, ai gente, aqui é uma praça, é tipo um parque, um pequeno bosque, muito lindo por sinal, muito ventilado, eu agora acho que são 7 e pouco da manhã, eu acordo cedo, eu acordo 5 minutos mesmo, e eu adoro caminhar, para mim, amanhecer no dia, porque na natureza, ai eu encontrei essa árvore, ai eu amei ela, agora vocês comentem, o que foi que vocês encontraram de bonito nessa árvore.